E a Prefeitura de Santa Inês já começou um trabalho de organização nos cemitérios do município. Eu vou falar com o Júnior Leite aqui, que vai dar maiores detalhes, inclusive sobre a questão da restrição de novos túmulos aqui no cemitério do São Benedito. Júnior, como é que está essa situação com vocês? Nós começamos, primeiramente, com a limpeza do cemitério, que estava muito alto o mato, que a gente não podia nem ver onde estavam os túmulos. Só viu os túmulos de grande porte e os menores não dava para se encontrar. E o que nós fizemos? Fizemos a limpeza, na totalidade do cemitério está todo limpo, foi feita a capina e a remoção dessa capina. E agora, como vocês podem observar, isso aqui é resto de túmulos, que são feitos os sepultamentos nos túmulos e deixam o material. E esse material nós já estamos há mais de 60 dias fazendo a limpeza diariamente desse cemitério. Então, o que vai acontecer? Nós, assim que terminarmos a limpeza da totalidade do cemitério, nós vamos movimentar esses postes, vamos retirar esses postes, vamos fazer uma nova iluminação com postes de ferro, com postes de ferro galvanizado, que dá para se transportar aqui dentro, dá para fazer uma iluminação adequada do cemitério. Essa iluminação está ultrapassada, essa iluminação tem quase 30 anos, esses postes aqui estão danificados e não tem como reimplantar novos postes, porque não tem nem como andar no cemitério com o peso dos postes. Então, nós vamos fazer iluminação nova, botar iluminação de LED, e vamos fazer o escritório e atendimento ao sepultamento. Como vai funcionar? Nós vamos marcar e numerar todos os túmulos existentes aqui no cemitério de São Benedito, convocar a comunidade de Santidez para vir identificar os túmulos de suas famílias, para que nós possamos ter um controle. E, assim, a gente saber quem está sepultado aqui e quem não tem como sepultar seus entes aqui, nós vamos emitir uma guia e fazer o sepultamento ou no cemitério do São Cristóvão, que é o cemitério da Cotipelada, ou no cemitério lá da Santa Filomena. A situação aqui está bem complicada por conta do número de túmulos aqui nesse local, não cabe mais ninguém. Não, não, aqui é impossível, não tem espaço. Se você ver, é impossível até a gente andar entre os túmulos. Então, não tem espaço para fazer novas covas, né, chamadas novas covas, não tem espaço para isso. Os novos serão no cemitério lá do São Cristóvão. E quem já tem túmulo aqui, nós vamos fazer o sepultamento das famílias que têm seus túmulos aqui. Quem não tem, nós vamos encaminhar para outro cemitério. Posteriormente, a Prefeitura vai estar informando todas essas medidas, inclusive a implantação do escritório de controle, para que as pessoas, e a partir daí as pessoas podem vir, procurar e identificar os seus túmulos. Isso, nós vamos fazer a adequação do cemitério, nós vamos cimentar onde dá para ser encimentado, para que diminua o crescimento de capim, de mato, e a gente tenha, assim, uma limpeza adequada do cemitério, para que não tenha um trabalho tão intenso como nós tivemos agora no começo dessa gestão. Nós estamos há mais de 60 dias limpando esse cemitério. E não é fácil limpar, porque você sabe, aonde não é fácil de transitar, não é fácil de ser limpo. Então, tivemos a grande dificuldade. Vocês podem observar, como eu já falei, o tanto de material. Isso não é da agora. Todo dia a gente tira material daqui para botar fora do cemitério. Então, tem muita coisa a ser feita. E assim que nós fizermos toda a adequação do cemitério e tivermos implantado o sistema de controle, vai ser informatizado esse sistema de controle, vai emitir uma guia, você vai pagar a guia de sepultamento, isso aí não vem dinheiro para cemitério, é recolhido lá na prefeitura. Então, nós vamos ter esse controle adequado para que nós tenhamos a tranquilidade de saber que nós estamos fazendo o sepultamento dos nossos entes em cemitérios dignos de receber nossa família.